Deixa eu falar com você uma palavra que muitas vezes já citei nas minhas mensagens, que as pessoas perguntam, missionário, a gente deve cuidar dos animais? Oi, por que não? São vidas, e vidas que não têm, às vezes, como sobreviver, principalmente onde ninguém dá nada para ninguém. O que sobra, põe no lixo. E o lixo vai para o monturo. E a pessoa, o que eles vão fazer? Às vezes está doente. Olha o que Deus diz em Provérbios 12, 10. O justo olha pela vida dos seus animais. E as misericórdias do ímpio? Mas as misericórdias do ímpio são cruéis. Nem para o homem, quanto mais para o animal. Veja esse testemunho bonito. Sofri com artrite há mais de 12 anos. Mais de 12 anos. E hoje, assim, os pés estavam doendo, de forma que até o chinelo estava incomodando. Eu vim com o sapato, mas ali eu já estava muito incomodada, e agora dando a volta passou. Vamos orar agora? Pai, eu clamo, eu peço ao Senhor, eu intercedo pelas pessoas que sofrem, que gemem, que padecem. Ajude-as agora. Vou repreender todo o mal. Em nome de Jesus está repreendido agora, e eu ordeno, saia. Vá embora, em nome do Senhor. Obrigado, Senhor, e amém.